Oi povo, tudo bem com vocês gente linda? Bora lá pra mais um vídeo aqui no canal de Mila Responde Hoje tá muito frio aqui em São Paulo, mas primeiro eu vou me explicar mais uma vez para vocês Peraí, roda a vinheta Bom amores, se você me acompanha já aqui no canal, curte todos os vídeos de Mila Responde, os vídeos de Enê Você percebeu que semana passada não teve nem Mila Responde, nem vídeo de Enê Gente, e por incrível que pareça, sério gente, sabe por que que não teve? O vídeo de Mila Responde tava até pronto, né? Mas só que o que aconteceu? Gente, eu não achei Enê, sério, eu não achei Nem Enê Pelúcia Premium, nem Enê Pelúcia Normal E nem o Rená Preto Azulado, que são os três que eu uso mais Só achei o Rená Natural nas perfumarias, sério E olha que aqui no meu bairro tem duas perfumarias e três farmácias que vendem E todas só tinham o Rená Natural E eu não vou usar o Rená Natural, gente, porque eu não uso o Rená Natural, né? Então, não tem lógico que eu usar, né? Então, foi isso que aconteceu E aí, como eu não saí pra fora esses dias, eu só vou sair essa semana Então, não teve vídeo de Enê E aí eu achei meio sem sentido eu postar o vídeo de Mila Responde Se eu não tinha postado o vídeo de Enê, tá? Então, por isso que não teve Mas essa semana eu já vou sair amanhã E eu vou conseguir comprar em outro bairro o Enê E aí vai ter vídeo de Enê normal essa semana Mas o que é muito legal pra vocês Pelo menos eu acho que vocês vão gostar muito É que essa semana vai ter dois vídeos de Mila Responde Hoje, que é segunda-feira E sexta-feira, que já é o dia oficial do Mila Responde, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia Porque é o mínimo que eu posso fazer pra vocês, né? E é isso Então, vamos tirar as dúvidas de vocês, meninas, da semana passada Que não deu pra responder E eu vou responder agora Outra coisa Tem uma pergunta, gente, de uma menina Que ela quer começar a usar Enê Então, a pergunta dela é muito grande E talvez seja a dúvida de muitas de vocês Então, hoje Ao invés de eu responder seis perguntas de Mila Responde Eu vou responder cinco, tá bom? Porque a pergunta dela é bem grande Eu vou até deixar pro final E é isso Então é isso Bora lá conferir mais um vídeo de Mila Responde Gente, olha esse casaco aqui maravilhoso Olha, ele tem um bolsinho aqui Ele é bem fofinho E olha só isso, gente Que é o que é minha cara Eu fiquei apaixonada Gente, tem orelha Ai, meu Deus É muito lindo Ai, eu vou até fazer o vídeo assim, gente Porque eu amo essas coisas muito fofas E pra quem quiser saber Essa blusa linda, maravilhosa É da minha loja, tá? Que é a Garota Estilosa Loja 2 Lá no Instagram Vai lá conferir que já tem Olha isso, gente, ó Ela é felpuda Vou fazer no jabá, tá, gente? Tanto por dentro quanto por fora Ela esquenta muito Sério, eu tô só com ela Não dá pra mostrar pra vocês assim, ó Mas vocês têm uma noção Eu não tô com blusa por baixo, tá? Eu tô só com ela, gente Ela é muito quente Ela é muito maravilhosa Ainda bem com esse bolsinho Tem três cores, tá? Tem bege, marrom e branca Então se você quiser uma blusa linda Dessa aqui, ó Ai, gente, eu tô apaixonada É só ir lá na loja Chega de jabá E bora responder as perguntas de vocês Bom, meninas Meu cabelo aqui tá juntando Caso da touca Mas tudo bem que eu quero ficar assim Que eu adorei Gente, a primeira pergunta É da Gisele Veríssimo De alguma coisa que não dá pra ver, tá? Eu comecei Estou na oitava aplicação Eu usava o Renato Sachê Verde Que eu acho que é o Renato Natural, né? E quando eu fui comprar Não tinha Acabei comprando o Renato Azulado E achei ele melhor Não suja muito E não deixa o cabelo com cheiro de ferro Eu tô amando Eu pensei que meu cabelo ia cair Por causa do outro Mas deu tudo certo Mila me responde Acho que o que ela quer saber, gente É só ser tipo assim Porque, na verdade Ela tava acostumada a usar Um tipo de Enê E ela trocou Por uma versão Vamos dizer, mais forte Que no meu ver O preto azulado Além dele ser preto azulado Ele é mais forte E ela ficou com medo Dessa troca de química Por quê? De química sim, né, gente? De Enê Porque o que acontece Tem muitas Enesadas Que falam pras meninas Que não pode trocar de Enê Porque se trocar O cabelo cai O cabelo dá queda E tudo mais Gente E ao meu ver É o que eu sempre falo pra vocês Pra mim Enê é Enê Então pra mim Tipo assim Não tem como você trocar de Enê E você ter queda e ter quebra Você vai ter sim Queda e quebra Se você não estiver fazendo Um cronograma capilar Se o seu cabelo estiver fraco Tudo isso Aí sim você pode ter quebra e queda Mas do contrário Eu acho que não E eu acho até que É bom você trocar Porque você consegue ver Às vezes um resultado melhor Com outro Enê Do que o que você começou a usar Então eu acho bacana trocar Tá bom? Vamos pra segunda pergunta A segunda pergunta É da Alê Dias A Alê Dias Sempre comenta nos vídeos Mila Me tira uma dúvida Por favor Eu vou pra sexta aplicação Amanhã Eu estou usando O pelúcia médio A minha raiz Ainda está bem alta Também o meu cabelo É um 3C Você acha que eu passo Forte daqui pra frente? Obrigada Alê Meu Eu preciso estudar Esse negócio De textura de cabelo Ai Tô amando essas orelhinhas Eu preciso estudar Essa coisa de textura de cabelo Porque vocês falam tanto De 3C 4C 4B Não sei o que Que eu não sei Como funciona É os cachos Tipo cacho mais aberto Cacho mais afissado Eu vou estudar Pra saber qual que é o meu Porque nem eu sei qual que é o meu Vocês sempre falam Mas eu não sei Então amor Como você disse Você estava usando Pelúcia médio E seu cabelo é um 3C Se eu acho que você tem que passar um forte Eu acho que sim Porque Pelo que eu estou entendendo Aqui você está me perguntando isso Porque a sua raiz está muito alta E meio que você não está mais vendo Tanto efeito no pelúcia médio Que não é o que você usava Na real o que acontece é muito isso É o que eu já falei na outra pergunta Às vezes você começou com ENE E você gostou dele Só que você vê que você já está passando há um tempo E ele não está fazendo muita diferença Então eu acho que sim É válido você testar outro ENE Ainda mais se é um ENE mais forte Para te dar resultado Como eu já disse para vocês O meu ENE favorito Olha o meu cabelo juntando O meu ENE favorito Gente É o ENE em pó Mas o ENE em pó Para mim É muito caro Sabe assim Para como eu estou ainda no alisamento Para ficar comprando Toda semana Gente Ele não sai menos do que o que 17, 20 Quase 20 reais Então não dá né gente Para ficar Bancando 20 conto Toda semana ali no cabelo Pelo menos para mim Não dá Mas se você pode Passa sim O pelúcia forte Tem para o prêmio também O prêmio é muito bom Acho que você vai gostar Tá bom Ale? Passa o forte Mas lembra de fazer o teste de mecha Tá bom? E aí se você se der bem Troca por forte sim Que eu acho que vai fazer Muita diferença no seu cabelo Tá bom? Próxima pergunta gente É da Oneide Bernardo Ela fala o seguinte Hashtag me responde Será que eu posso usar Aquele tônico Da gota dourada diário E depois de algumas horas Passar o ENE? Será que tem problema? Me responde por favor Então Oneide Eu acho que não Porque O tônico Na verdade Ele vai agir No seu cabelo Como uma umectação Na verdade Porque o tônico de alho Que eu saio Ele é tipo um óleo E ele serve Para dar aquela força No couro cabeludo Fazer o cabelo crescer mais E tudo mais Então eu não vejo Nenhum problema não Eu acho que você pode sim Só que o que pode interferir É o seguinte Você vai passar o tônico Então você vai estar Com uma espécie de óleo No cabelo E aí se você aplicar o ENE O que acontece? O óleo pode fazer Uma camada protetora No seu fio E vai impedir um pouco Que o ENE entre É que nem quando a gente Passa óleo nas pontas Que a gente não quer Que o ENE penetra muito Nas pontas Então é isso que vai acontecer Então assim Se você está Querendo alisar Essa parte Então o indicado É que você faça Passe o tônico Depois do ENE Sabe assim? Você usa o ENE Aí você pode passar Tanto o cabelo úmido Ou o cabelo seco Aí fica na sua preferência Passa o ENE Lava Retira bonitinho Passa o tônico Dorme com ele No cabelo Ou deixa de ir Por 2, 3 horas Eu acho melhor Você passar Depois do ENE E não antes Porque pode acontecer De criar uma camada Protetora E o ENE Não penetrar direito Então é melhor Você passar depois Tá bom? Gente A próxima pergunta É da Mércia Alves Ela fala Hashtag Mila me responde Oi Flor Tudo bem? Então Eu estou na sétima aplicação E meu cabelo Ficou emborrachado Parei de usar Estou dando tempo Para recuperar o cabelo Eu uso pelúcia médio Será que você pode me ajudar A resolver esse problema? Já estou fazendo Cronograma capilar Beijos Então Mércia Deixa eu te perguntar uma coisa Me responde depois Nos comentários Aqui no vídeo Você Quando começou a utilizar o ENE Você está na sétima aplicação Você passou alguma química Antes do ENE Tipo assim Você tinha pouco tempo Que tinha usado alguma química Ou tintura E aí você começou a usar o ENE Porque Pode ser isso Que te deu emborrachamento No cabelo Ou Você pintou o cabelo Enquanto estava com o ENE Tipo Você passou Algum tipo de De tintura Ou algo parecido Para deixar o cabelo mais preto Porque Isso está aparecendo Incompatibilidade de química Sabe? Geralmente quando o cabelo Desce emborrachada É quando você Fez algum processo químico E tacou outro em cima Ou quando você já veio De algum processo químico Que deixou um resíduo No seu cabelo Tá bom? Me responde aqui embaixo Para me saber Caso seja Aí eu te aconselho Isso mesmo Dá uma suspendida no ENE Vai fazendo cronograma Uma equitação Tá bom? Faz uma reconstrução potente também E só volta o ENE Quando o cabelo recuperar E lembra Não pode misturar química Tem que tomar muito cuidado Gente Porque eu conheço pessoas Que estão passando progressiva Junto com o ENE Para alisar mais rápido Estão tentando fazer uns truques Para alisar mais rápido E isso pode ser perigoso Porque as pessoas Às vezes falam que A progressiva X Não tem química Pode usar O Botox X Pode usar E aí às vezes Dá certo no cabelo da pessoa Mas não vai dar no seu Então Me responde aqui embaixo Para eu saber Tem que tomar cuidado Tá bom? Bom gente Agora vamos para a última pergunta Que é uma pergunta imensa Mas eu acho que pode ajudar muito vocês Essa pergunta gente É da Mari de Freitas Eu vou deixar aqui Para vocês verem Que é grande mesmo Ela colocou assim Hashtag Mila me responde Estou amando seus vídeos Obrigada Estou pensando em usar o ENE Mas preciso tirar umas dúvidas Vamos lá Você está de volta ao ENE Por que você parou? Essa é a primeira pergunta dela Gente A segunda é Enquanto o ENE Não alisa totalmente Eu posso usar a chapinha? Segunda pergunta Qual a vantagem do ENE Para outras químicas? Terceira pergunta Ouvi falar que existe o ENE Em outras cores além do preto Mas ele tem o mesmo efeito? Quatro perguntas Vou aguardar 30 dias Após a minha última química de amônia E vou fazer o teste de ENE Apesar do preconceito com o ENE Estou me sentindo atraída a usar Quantas aplicações ainda precisa Para você não usar mais a chapinha? Cinco perguntas Fazendo o cronograma direitinho O ENE não acaba com o cabelo? Sexta pergunta Desculpe tantas perguntas É que eu estou ansiosa Beijos Mila Você é minha inspiração Meu cabelo é semelhante ao seu Mas estou com progressiva Ai que linda Um beijo para você Mari De freitas Eu adoro quando eu recebo esses comentários Que vocês falam que vocês se inspiram em mim Que vocês gostam de mim Que vocês acham que eu sou simpática Ela adora receber o carinho de vocês Gente tem seis perguntas dela Só ela dá para me ter feito um vídeo só dela Então vamos lá Bom Primeira pergunta dela é Você está de volta ao ENE Porque você parou Eu já falei isso num vídeo meu aqui Acho que é o meu primeiro vídeo de volta ao ENE Eu expliquei nisso Mas eu vou falar aqui resumidamente Para não ficar muito grande o vídeo Resumindo eu voltei para o ENE Porque Teve uma fase na minha vida Que foi em 2014 Que eu usava ENE E meu cabelo já tinha alisado Gente meu cabelo estava tão liso Que ele estava naquele ponto assim Eu lavava Ai ele secava Ele ficava com umas leves ondulações no meio O que eu fazia Eu passava uma chapinha E eu juro para vocês Gente não é mentira Eu acordava e dormia com o cabelo liso Eu não precisava nem acordar e passar uma chapinha Nada 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 Sabe o que eu fazia Eu acordava dormindo de cabelo solto Viu gente Eu acordava Passava um pente no cabelo E saia Linda maravilhosa Eu ficava até uma semana com o cabelo lindo Porque eu só lavo a cabeça duas vezes Tá gente E eu ficava até uma semana assim Com o cabelo lindo E todo mundo me perguntava O que eu fiz O que eu fiz E era ENE Só que o que acontece O cabelo tá lindo Tá liso Tá maravilhoso Você só faz chapinha uma vez na semana O que que acontece Você relaxa Porque já que seu cabelo já tá liso Você pensa assim Ah depois eu passo ENE Depois eu passo ENE Gente quando eu vi Minha raiz já tava enorme Meu cabelo já tava enroladérrimo Eu fiquei com preguiça de passar ENE Comecei a tacar umas progressivas Mas gente As progressivas não duravam nem 15 dias no meu cabelo Então eu resolvi voltar pro ENE Porque eu falei assim Cara não tem progressiva Não tem botox Não tem nada que me dê esse resultado aqui Que o ENE me dá gente Tanto do alisamento Como desse preto Que eu amo Que é maravilhoso Fica esse preto brilhante Porque vocês sabem Se você fazer progressiva E você gosta de cabelo preto Você vai ter que fazer a progressiva E pintar o cabelo de preto Então o ENE Faz uma coisa só Então é por isso que eu voltei Um pouquinho né Porque gente De verdade Eu sei que tem muitas meninas Que alisaram o cabelo com ENE Tipo se o cabelo é liso Liso escorrido Mas eu não sei se meninas como eu Que a fibra é muito enrolada Se fica 100% liso Gente Não vou mentir pra vocês Eu cheguei naquele liso assim Raiz lisa Mas eu tinha umas ondulações No meio do cabelo Então Eu tô fazendo esse teste com vocês É que nem eu falei Eu não sei se vai demorar 30 aplicações A gente já tá indo pra 19 né Eu não sei se vai demorar 30 40 Eu não sei Sabe Eu nem sei se um dia Eu vou chegar no perfeito Mas a gente tá na luta Tá bom Mas pode usar chapinha assim tá Só não exagera Pra não danificar o cabelo Terceira pergunta Qual a vantagem do ENE Pra outras químicas É exatamente isso que eu te falei amiga Ele alisa E ele tinge Gradativamente Então Ele prejudica menos o fio Porque ele não é uma carga Assim ó De química muito forte De uma vez Ele tinge de preto E quando pega mesmo Cara É aquele cabelo liso natural Você vai lavar Vai secar E você não vai se preocupar E as outras químicas não Além de serem muito pesadas Pro cabelo Não duram O tempo que o ENE dura Entendeu Então Essa é a vantagem do ENE Ele deixa o cabelo só Gente eu vou tentar responder logo Porque Meu cartão já tá acabando aqui Tá E o vídeo vai ficar imenso Então Coitado de vocês né Vamos lá Próxima Ouvi falar que existe o ENE De outras cores Além do preto Mas ele tem o mesmo efeito Gente Esses outros ENEs aí Que falavam que tinha o ruivo e o incolor Não fica o cabelo ruivo não É mentira Porque gente O pigmento do ENE é preto Então sempre vai ser preto Tá E ele é a mesma coisa Dos outros ENEs Tá gente Não tem diferença não Tinha uma época que o pessoal achava Que se usasse o ruivo Ia ficar ruiva Que se usasse o ENE incolor Não ia ficar o cabelo preto Tipo Que loira podia usar Mas não gente O pigmento do ENE é preto Então você pode usar o incolor O ruivo O cor que for No final Fica preto Tá bom Próxima pergunta Vou aguardar 30 dias Deixa eu ver se tem mais alguma Vou aguardar 30 dias Apesar do preconceito Estou me sentindo Quantas aplicações ainda precisam Para você não usar mais a chapinha Eu não sei miga Só Deus sabe Só Deus sabe Eu não sei Quando eu sentir que ele tá liso Assim naturalzão todo Eu vou parar de usar a chapinha Ou é que nem eu já falei no começo Eu vou acabar usando uma vez só na semana Eu não vou ter que usar tantos dias Mas é só Deus gente Só Deus na minha vida Na vida de nós ENEs Daí na luta Da busca Porque nem eu sei A última pergunta dela é Fazendo o cronograma direitinho O ENE não acaba com o cabelo? Não meu amor O ENE salva o cabelo Sabe assim Eu vejo que o ENE reconstrói O ENE dá força O ENE dá brilho O ENE devolve sua autoestima Cara Sei lá Eu falo por mim Posso falar por todo mundo não Mas por mim Sério Foi a melhor decisão Que eu tomei na minha vida É como eu já falei em vários vídeos Gente Eu passo chapinha O meu cabelo Tipo Pra fazer chapinha Eu faço em menos de 20 minutos O cabelo fica lindo Brilhante E eu nem preciso fazer muita coisa não É só fazer a etapa do cronograma Uma vez por semana Que nem eu faço E o cabelo fica power Então Se você ainda não usou ENE Se joga e vai Gente Então é isso Mais um vídeo de Mila Responde Espero de coração Que vocês tenham gostado Porque eu fiz esse vídeo Com muito amor Com muito carinho Pra vocês Tá Meu dia é muito corrido Mas eu faço o possível Pra tirar um tempo Pra vir aqui responder As perguntas de vocês Se você tem alguma dúvida Quer aparecer no próximo vídeo De Mila Responde Deixa aqui embaixo Com a hashtag Mila Me Responde Ou Mila Responde Que eu dou uma atenção maior Na hora de ver os comentários Porque é muita gente Tá E as vezes eu me perco Na hora de responder Todo mundo Mas se colocasse Mila Responde Eu dou uma focada assim Já dou um print E já salvo Tá bom Espero que vocês tenham gostado Espero vocês no vídeo De sexta-feira De Mila Responde E lembrando que quinta Tem mais uma aplicação de ENE Beijos Fiquem com Deus Me fala aqui nos comentários O que vocês acharam Se vocês tem alguma dúvida E é isso aí Deixa eu tirar essa touca um pouquinho Não a gente deu até calor Vixe, blusinha quente Então é isso Beijos Tchau